Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal e a gente tá agora terminando de organizar as coisas aqui pra ceia e eu vim mostrar pra vocês essas lembrancinhas que eu comprei pra Ana Luísa dar de presente pra Titia Ju, pro Titio, pro papai ali atrás e pra vovó que são, gente, essas caixinhas super fofas com brigadeiro, olha só que gracinha esses brigadeiros quem fez foi a Meire, ela tem a página no Instagram, Maycake tá bom? Vou deixar o contato dela aqui pra vocês, ela que fez o bolo do aniversário da Ana Lu e todo mundo amou e ela faz essas caixinhas, gente, olha só que gracinha pra dar de lembrança aqui tem 4 brigadeiros, achei super fofo, então vim mostrar pra vocês essas lembrancinhas tá bom, gente? Então é isso, rapidinho o vídeo de hoje, só vim mostrar pra vocês essas fofuras e gostosuras, né, da Meire tá bom? Quem tiver interesse em conhecer o trabalho dela, entra lá na página do Instagram que eu vou deixar aqui no bloco de informações agora deixa eu ir terminar de arrumar minhas coisas aqui que já já é noite de Natal um beijo, gente, Feliz Natal pra todos vocês tchau, tchau 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 tchau